Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu futebol Irmãos, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês, no capítulo 1º de Neemias Nós vamos conversar hoje sobre uma pessoa de um líder que Esse líder nos inspira muito em todos os sentidos da nossa vida E eu como engenheiro, quando olho para Neemias, eu vejo que Neemias era um verdadeiro construtor E aquele construtor que não só vivia num canteiro de obra, mas também vivia no escritório Ele tinha essa característica, ele era um líder e ele também sabia fazer E o Neemias nos inspira muito, e a partir da experiência de Neemias Certo? Nós vamos traçar aqui alguns caminhos para nós mesmos, para a nossa vida Alguns caminhos que nós devemos percorrer para nós termos uma vida restaurada E eu desafio você nesta noite, a junto conosco, estudarmos e ver o que Deus tem para falar Sobre a vida de Neemias para nós Neemias capítulo 1, vamos ler, vamos ler, nós vamos falar sobre todo o capítulo Mas eu quero falar aqui com vocês, inicialmente só com o primeiro capítulo, o primeiro versículo As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no vigésimo ano Estando eu, na cidade de Susão Que Deus aplique essa porção da sua palavra E os irmãos podem sentar e nós mantém a Bíblia de vocês aberta Que nós vamos dar continuidade a isso Irmãos, o que eu vou falar hoje para os irmãos Está escrito primeiro, inspirado na palavra de Deus Mas também eu me basei muito nesse livro do pastor Sérgio Queiroz Gloriosas ruínas, o caminho bíblico para a salvação Esse livro tem três aspectos que me chamam a atenção E eu digo que é mais particularmente Primeiro porque é um livro baseado no livro de Neemias da Bíblia O livro de Neemias para mim é muito especial É um livro especial que nos ensina muitas lições importantes Por outro lado, o autor desse livro é uma pessoa muito querida minha também Passei cinco anos estudando junto com o pastor Sérgio Queiroz Nós somos a mesma turma de engenharia E eu fico feliz pelo grande trabalho que ele tem feito Irmãos, mas tem um motivo todo especial Nesse livro e a dedicatória desse livro De uma pessoa que fez esse livro para mim Eu vou ler para os irmãos Essa pessoa com certeza, se estiver nos assistindo Vai lembrar dessa dedicatória que ela fez para mim Querido professor É com enorme carinho Que lhe dedico esse livro Em agradecimento pelo empenho E dedicação durante o meu curso Eu era professor nessa época lá do Unipê Que o senhor seja muito abençoado com as mensagens Que aqui tem neste livro De sua aluna e sua admiradora Irmãos Eu Depois que essa aluna me deu esse livro Eu fiquei pensando Essa pessoa, essa aluna Viveu uns momentos muito difíceis na vida dela Primeiro ela estava com sobrepeso E isso trouxe um assédio e malefício na vida dela Depois ela se separou do marido Sua filha ficou doente E por fim ela perdeu o emprego Tudo dentro de um período que nós estávamos trabalhando Na orientação do trabalho dela Era uma pessoa que precisava de restauração na sua vida Tudo isso estava acontecendo na vida dessa moça E ela vem me dar esse livro Eu creio que ela deveria ter um exemplar Para a honra e glória do nosso Deus, irmãos Terminou o curso, eu perdi o contato com essa aluna Poucas conversas eu tive depois disso Mas outro dia eu caminhando na praia Encontrei com ela Não o conheci Fininha Já estava correndo 20 quilômetros A filha dela pequenininha Mas estava lá com saúde E ela ao lado do esposo dela Eu fico impressionado Como a palavra de Deus Como alguns ensinamentos da Bíblia Podem restaurar as nossas vidas Eu fico imaginando nações Que foram devastadas Mas que conseguiram dar a volta por cima Um povo que eu admiro muito é o povo japonês Eu não vou entrar aqui nos detalhes da guerra Da segunda guerra mundial Mas o Japão Depois daquela bomba atômica Foi totalmente dizimado Aquelas pessoas perderam tudo Mas hoje a gente vai ver o Japão Uma das maiores economias do mundo Um povo altamente civilizado Uma nação próspera Irmãos O que dizer da Alemanha? A Alemanha depois da segunda guerra mundial Depois de ter passado todos aqueles problemas A Alemanha Depois da guerra mundial Da segunda guerra mundial Ainda enfrenta um problema interno Aquele muro de Berlim separando a Alemanha E hoje nós vemos a Alemanha sem muros A economia mais pujante da Europa Uma sociedade totalmente recuperada Restaurada O que dizer de certas pessoas E alguns líderes mundiais Também que tiveram Uma importância muito grande Que restauraram uma nação Eu posso citar aqui o pastor Martin Luther King O homem que lutou pelos direitos civis O homem que era um pastor Mas que atrás do público Ele se incomodava Ele não aceitava De que existisse Uma raça dominante Ele não se sentia à vontade Que uma pessoa Pela sua cor Pela sua classe social Pela seu credo Sofresse Alguma discriminação E hoje nós vemos Os Estados Unidos Uma nação Que está vencendo Muito embora ainda tenha isso Mas uma nação Que já teve um presidente Negro Hoje tem uma vice-presidente Também E Esse teve um custo Para ele Se a gente for pegar Outra pessoa Que foi mártir Nós vamos ver Gandhi A Índia vivia Sobre o domínio Cristão Da Inglaterra E de uma forma Civilizada Hordeira Gandhi conduz A restauração Do povo indiano São pessoas Como essas São homens E mulheres Que simplesmente Olharam para um quadro Da sua existência Olharam que Aquelas ruínas E eles enxergaram Que aquelas ruínas Não eram mais fortes Do que os sonhos Que eles tinham E eles viram Aquela Uma oportunidade De ter suas vidas Restauradas Eu fico pensando Em nós Nós somos corpo E como corpo Nós queremos A cada dia Nos estar Bem de saúde Nós nos cuidamos Nós fazemos Exames cotidianos Nós queremos Restauração Para ter um corpo Saudável Livre de enfermidade Então nós queremos A nossa vida Restaurada Nós somos corpo Mas também Nós somos alma Mas nós vemos Que nós temos Almas também Que vivem Problemas Almas que vivem Adoecida Almas que vivem Frangalhos Por decepções Por experiências Tristes Por problemas Por decepções Que tiveram na vida Seja lá o que for Nós temos alma Que precisa De restauração Nós temos pessoas Também Numa dimissão Espiritual Que precisam Também De uma renovação De uma restauração Pessoas que tiveram A oportunidade De ter uma vida Plena com Deus Ter uma vida De oração Uma vida De serviço Mas nós vemos Essas pessoas Em ruínas Não conseguiram Fazer nada disso Na sua vida espiritual Nós vemos Nós vemos pessoas Que gostariam De ter uma família Linda Uma família Abençoada Uma família Que estivesse Junta aqui Na igreja Servindo ao Senhor Adorando ao Senhor Mas nós vemos Famílias Que estão Destroçadas Famílias Que precisam De união Precisam Estar junto Do Senhor Nós vemos Também Relacionamentos Fissurados Pessoas Que tem Problemas Conjugais Problemas Relacionais Pessoas Que tem Problemas No seu trabalho Que precisa De alguma Forma Que Deus Venha Transformar As suas Vidas Nós temos Problemas Na sociedade Eu digo Para vocês Que a sociedade É a caixa De ressonância De todos Os lares Brasileiros Não só De todos Os lares Brasileiros Mas de todo O mundo Então o que Acontece Na nossa família Se espraia No mundo Se espraia Na sociedade E a sociedade É um espelho De cada Lá De cada Cidadão Meus irmãos É nessa Perspectiva Que nós Queremos Mostrar Para vocês É nessas Hora Que nós Precisamos Lembrar De uma Coisa Simples Que Deus É um Deus De restauração Que Deus É um Deus Que quer Reconstruir As nossas Vidas Por mais Destroçada Que elas Estejam Talvez Talvez Você Não se Enquadre Nenhum Desses Itens Que eu Falei Aqui Para Vocês Mas Talvez Ter um Item Na sua Vida Ter uma Área Da sua Vida Que precisa De restauração E a Bíblia Diz Que Deus Nos mostra Deus Está em Movimento Deus Está em Plena Execução De uma Redenção Para a Humanidade Que aponta Para uma Esperança De um Novo Céu Mas Também De uma Nova Terra Um Novo Tempo Um Tempo Onde a Justiça E a Paz Enfim Onde Deus Vai Se Manifestar Plenamente No Nosso Meio Eu Fico Vez Por Outra Eu Prego No Livro De Nemias E Eu Fico Passando Nas Páginas Do Livro De Nemias E Aí Eu Vou Ver Que Ali Muitas Vezes Eu Vou Encarar Algumas Lutas E Quando Eu Começo Ler A História De Nemias Eu Sinto Consolo Para Minha Alma Eu Sinto Que Eu Tenho Que Ter Fé Para Não Desistir É Lindo A Gente Ver Como Deus A Cada Momento Utiliza As Pessoas Simples Qual Era A Profissão De Nemias Nemias Era Um Corpeiro Do Rei Era A Pessoa Que Servia Numa Bandeja Ao Rei Então Muitas Vezes Nós Temos Esta Visão Equivocada De Que Deus Só Usa Os Sábios Deus Usa Os Simples Deus Usa Eu Usa Você Para Fazer A Sua Obra Deus Usa Eu E Você Para Sermos Testemunho Do Seu Amor Das Suas Misericórdias E Dos Favores Que Ele Tem Feito Em Nossas Vidas E Nemias Recebeu Uma Visita E Ele Recebeu Uma Visita De Algumas Pessoas Né Algumas Pessoas Que Vieram Lá E Nemias Queria Saber De Como Estava Jerusalém E Nemias Que Está Aqui Meus Amados Nemias Muito Bem Poderia Não Querer Saber Não Queria Saber Como Está Israel Isso Não Me Interessa Eu Dei Causa Para Que Essas Pessoas Estivessem Aqui Cativos Escravos Numa Terra Alheia Foram Meus Ancestrais Não Fui Eu Estou Aqui Eu Já sou A Terceira Geração Que Está Aqui Meu Pai Nasceu Aqui Eu Nasci Aqui Deixe Isso Com Povo De Israel Mas Uma Coisa Nemias Agiu De Uma Forma Diferente Então Nemias Capítulo 2 Nós Vamos Ver Aqui No Livro Nemias O que Nemias Vai Restaurar O que Nemias Vai Reconstruir Eu Queria Que Você Virasse A Bíblia Vamos Voltar Mais Um Pouco A Bíblia Vamos Saber O Motivo Disso Deus Tinha O Povo De Israel Deus Dá O Povo De Israel Uma Terra Que Manava Leite Mel Tá Certo Então Israel Era O Povo Escolhido De Deus Mas Não Era Escolhido Deus Porque Era Um Povo Especial Não Era Um Povo Bonito Não Era Porque Era Um Povo Odeiro Não Era Porque Era Um Povo Obediente Mas Foi A Nação Que Deus Escolheu Então Deus Retira Aquele Povo De Quatrocentos Anos Lá Do Egito Passa Com Aquele Povo Quarenta Anos No Deserto Ensinando Aquele Povo A Ser Uma Nação Deus Passa Para Aquele Povo Leis Deus Passa Para Aquele Povo A Sua Ética Deus Passa Para Aquele Povo Como Eles Deveriam Proceder Numa Vida E Comunidade Numa Vida Junto De Outras Pessoas Deus Ensina Como Eles Deveriam Cultuar Deus Ensina Até A Dieta Que Eles Deveriam Comer Então Deus Faz Tudo Para Aquele Povo E Vocês Vão Ver Que Aquele Povo Era Um Povo Vez Por Outra Rebelde Que Metia Os Pés Pulas Mãos Pessoas Que Adoravam A Deus E Ao Mesmo Tempo Estavam Adorando Árvores Pedaços De Pau Fazendo Atos Sexuais Debaixo De Árvores Pessoas Que Faziam Tudo Aquilo Que Abominava Os Olhos De Deus E Deus Se Estarrece Com Aquela Situação Mas Deus Queria Muito Salvar Aquele Povo E Deus Manda Os Profetas E Um Profeta Emblemático Que Nós Temos Aqui É Jeremias Jeremias Chega Lá Lamenta Para Aquele Povo Jeremias Chora Para Aquele Povo Mas Era Um Povo Que Estava Com A Mente Cauterizada Eles Estavam Arraigados No Pecado Eles Faziam Coisas Erradas Eles Profanavam O Culto Aquele Povo Era um Povo Corrupto Que Chegou Um Certo Momento Deus Diz Não Dá Mais Não Dá Mais E Deus Até Que No Ano De Mil No Ano De Qucientos E Oitenta E Seis Antes De Cristo O O rei Nabucodonosor O monarca Babilônico Vem De lá E Retira O Povo De Israel Aniquila Aquela Cidade Destrói Os Muros Queima Os Portões E Pega Aquele Povo Eles Não Destrói Por Completo Deixa Os Doentes Aleijados Lá Era Mais Assim Como Fosse Entregue A Sorte Tira A Força Produtiva Os Homens Inteligente E Leva Lá Para Babilônia Quem Era Babilônia Gente A Babilônia Era O Iraque Era O Iraque Onde Tem Aqueles Dois Rio Tigre O Rio Eufrates E Ali O povo De Israel Ficava O povo De Judá Ficava Ali Chorando Lembrando Da Terra Que Manava Leite Mel Até Que Um Dia Deus Resolveu Acabar Com Essa Situação Então Deus Ali Prepara Uma Situação Deus Preparou Um Outro Império E Esse Outro Império Vinha Para Dominar O Império Babilônico Que Foi Império Peça O Império Também Peça Muito Ruim Pessoas Do Quilato De Ciro De Artaxeste De Xéxia De Assuera Reis Ruins Mas Deus Usa Aqueles Reis Aqueles Imperadores Para Entrar Num Plano De Restaração Que Deus Tinha Para O Seu Povo E Deus Ali Permitiu Deus Diz Ciro Vai Invade Toma Babilônia Agora Eu quero Que Você Liberte O Meu Povo Interessante Que Deus Tem Planos Na Nossa Vida E Os Planos De Deus São Planos De Esperança São Planos De Nos Fazer Bem Mas Vez Por Outra Nós Precisamos Desses Perrengues Na Nossa Vida Para A Gente Poder Começar A Pensar A Ver O Que Tem De Errado Conosco A Nós Buscarmos Restauração Restauração Que De Outra Forma Eu Não Poderia Conseguir Se Não Fosse A Partir Disso Lembre-se Que Nós Falamos Hoje Que A Fé Nós Temos Dois Combustíveis Para A Fé O Primeiro É A Palavra De Deus A Fé Vem Pelo Ouvir E Um Segundo Vocês Aprenderem Com Pastor Jonas Quer Aumentar Sua Fé Se Prepare Para As Provações Que Com As Provações A Nossa Fé Ela É Aumentada Então Esse Povo Viveu Esse Momento E Aqui A Gente Vai Ver Que Ciro Decreta E Assinou Um Decreto Liberando Para Que Os Judeus Voltassem Para Jerusalém E Essa Fase De Liberação Ocorreu Em Três Formas A Primeira Foi Para A Reconstrução Do Templo A Reconstrução Do Templo Foi Liderada Por Os Zorol Babel Depois Veio A Restauração Do Culto A Deus Isso Foi Coordenado E Dirigido Por Esdra Mas Faltava Uma Coisa Faltava Israel Ser Reconstruída Como Nação Faltava Ser Reconstruída A Cidade De Jerusalém A Começar Pelos Seus Muros Pelos Seus Pórticos Pelas Suas Portas Porque Naquele Tempo Meus Amados As Cidades Eram Cercadas Sabe Por que A Cidade Era Cercada Era Para Proteger Proteger Como Os Ataques Dos Inimigos Ou Seja Quando Os Guerreiros Saíam Para Fazer Guerra As Mulheres Ficavam Com As Crianças E Eles Precisariam De Proteção Era Cercado Pelos Animais Selvagens Que Poderiam Invadir A Cidade Então Todas As Cidades Das Grandes Metrópoles Ou Cidades Daquela Épo Eram Cercadas Por Muros Israel Era Terra De Ninguém Não Tinha Muro Alguém Poderia Entrar Saí De Lá Israel Vivia Humilhado Por Conta Disso E Como Nação Israel Precisava Disso Muitas Vezes Essas Muralhas As Nossas Vidas Elas Precisam Ser Refeitas Elas Precisam Ser Refeitas Porque As Muralhas Colocam Contornos Na Nossa Vida Traz Proteção Traz Limite Traz Divisão De Espaço Para Que Cada Um De Nós Sigamos Então Estava Nemias No Palácio E Ele Era Como Eu Falei Para Vocês Nemias Era Da Terceira Geração Nemias Não Nasceu No Cativeiro E Nemias Estava Lá Sentado No Palácio E Ele Recebe Uma Visita De Seus Conterrâneos Dos Seus Das Pessoas Que Eram Seus Compatriotas Ele Recebe Aquela Visita E Ele Faz Algo Muito Arriscado Ele Resolve Fazer Uma Pergunta Eu Vou Dizer Para Vocês Meus Queridos Eu Tenho Percebido Na Minha Vida Sempre Que Eu Faço Perguntas Eu Tenho Uns Resultados E As Minhas Perguntas Muitas Vezes Mexem Extremamente Comigo De Uma Forma Que Eu Não Tenho Nem Noção Muitas Vezes Eu Não Tenho As Respostas Para As Minhas Perguntas Mas Uma Boa Pergunta Ela Nos Traz Algo Importante Para Nossa Vida Algo Que Pode Fazer A Diferença E Nemias Faz Essa Pergunta Então Qual Foi A Pergunta Que Nemias Fez Vamos Ler O Versículo 2 Vamos Ler Comigo Veio Anani Um Dos Meus Irmãos Com Alguns De Judá Então Lhe Perguntei Ele Perguntou O que? Eu Perguntei Pelos Judeus Que Escaparam E Não Foram Levados Para O Exílio E Perguntei Também A Cerca De Jerusalém Então As Perguntas Que Nós Fazemos Elas Podem Trazer Algo Importante Nas Nossas Vidas E Eles Disseram O Restante Que Não Foram Levado Para O Exílio E Se Acharam Na Província Eles Estão Em Grande Miséria E Desprezos E Os Muros De Jerusalém Estão Derribados E Suas Portas Queimadas Aí Você Está Me Perguntando O Que Isso Tem A Ver Com Com O Que Essa Pergunta Tem A Ver Com A Minha Restauração O Que Essa Pergunta Tem A Ver Com O Tenho Que Fazer Na Minha Vida Qual A Restauração Para Minha Alma Qual Plano De Restauração Para Os Meus Relacionamentos Qual Plano De Restauração Inclusive Para Minha Saúde Qual Plano De Restauração Que Deus Tem Para Nossa Nação Qual Plano De Deus Para Essa Pandemia Que Nós Estamos Vivenciando Então Aí Vem A Resposta Muitas Vezes Deus Quer Que A Gente Busque O Primeiro Princípio Que É O Princípio Da Realidade Deus Quer Que Nós Conheçamos Os Fatos Deus Quer Apresentar Uma Realidade Para As Nossas Vidas Deus Quer Que A Gente Viva Uma Vida Real Numa Vida De Fantasias De Devaneio Eu Tenho Que Saber O Que É Que Está Acontecendo Eu Preciso Saber Não Contos Não Fábulas Mas Eu Preciso Saber De Uma Realidade E Eu Tenho Que Saber Dessa Realidade Para Eu Começar A Tomar Decisões Na Minha Vida Muitas Vezes As Esposas Perguntam Para o Marido Onde É Que Você Estava Sexta Feira Noite O Pai Pergunta Meu Filho Com Quem Você Saiu Ontem A Noite Por Que Você Chegou Tão Tarde A Mãe Chega Para Filho E Para Filha Diz Minha Filha Quem Era Aquela Pessoa Que Você Estava Conversando No telefone Aquela Sua Conversa Pelo Que Eu Entendi Você Ia Comprar Alguma Coisa O Que De Fato Está Acontecendo Irmãos A Verdade É Que O Princípio Basilar Para Construção Do Castelo Da Restauração É A Verdade Sem Verdade Não Há Absolutamente Restauração Nas Nossas Vidas Então Nós Temos Que Aprender Fazer Essas Perguntas Para Os Fatos O Que É Isso O Que Está Acontecendo O Que Está Por Trás Disso Eu Digo Aqui Para Vocês É Melhor A Gente Receber Um Diagnóstico E Os Diagnósticos Nós Recebemos Dos métodos Que Às Vez São Muito Ruins Mas Eu Digo Para Vocês É Melhor A Gente Receber Um Diagnóstico Ruim Um Diagnóstico Doloroso Mas Dentro Da Verdade Do Que A Gente Receber Um Diagnóstico Que Vá Nos Enganar Que Vá Nos Tirar Da Realidade Dos Fatos Para A Gente Buscar Uma Restauração Tem Pais Que Tem Medo De Descobrir A Verdade Dos Filhos Tem Esposa Que Não Quer Olhar O Telefono Do Marido Com Medo De Descobrir Aquilo Que Ela Tem Dúvida E Aquilo Pode Se Concretizar Eu Diria Para Vocês Isso É Tolice Para Que Haja Restauração Em Nossas Vidas Meus Amados Tem Que Ter A Verdade E Nós Temos Que Ver Essas Perguntas Esta Realidade Como Nossos Amigos Não Como Inimigos As Nossas Vidas Nós Não Devemos Fugir Dos Fatos Da Verdade Porque Isso Aposterra O Problema E Cada Vez Mais Esses Problemas Começam A Se Agigantar Em Nossas Vidas Quantas Vezes Você Não Tem Um Problema Em Casa Na Igreja No Trabalho E Você Vai Deixando Para Lá Vai Deixando Não Quer Reconhecer Não Assume Daqui A Poco Aquele Problema Vira Uma Bola De Né Que Você Não Sabe Mais O Que Fazer Sabe Porquê Isso Acontece Porque Você Quer Fugir Da Realidade Você Tem Medo De Fazer Perguntas Você Tem Medo De Saber Encarar Mas Nemias Pelo Contrário Nemias Quis Saber Diz O Seguinte O Que Acontece Com Meu Povo Nessa Épo Ele Era Coupeiro Do Rei Nemias Muito Bem Era Que Provava Os Vinhos E o Marcantonio Ele Provava Os Vinhos Ele Podia Chegar Para os Amigos Dele Que Chegaram Lá De Israel Lá De Jerusalém Podia Dizer Rapaz Vamos Tomar Um Aqui Tem Um Vinho Aqui Ó Esse Aqui Quem Toma É O Rei Esse É Um Dos Melhores Ele Podia Fazer Jerusalém Como Está O Meu Povo Como Está A Minha Cidade Muito Embora Ele Talvez Não Tivesse Nada A ver Com Aquela Situação Mas Ele Quis Saber Ele Quis Saber Como É Que Estava E Eu Digo Para Vocês Deus Não Opera Fora Da Ótica Da Verdade Sem Verdade Não Há Restauração Sem Fatos Concretos A Respeito Daquilo Que Precisa Ser Restaurado A Gente Não Consegue Avançar Na Nossa Vida Não Sei Se Você Está Entendendo Mas Isso É Uma Verdade Nua E Crua A Gente Tem Que Sempre Buscar A Verdade Nemias Não Teve Medo Ele Buscou A Verdade Ele Quis Saber O Que Estava Acontecendo Ele Quis Saber A Extensão Dos Danos O Tamanho Da Sua Dou O Cumprimento Da Angústia Do Povo A Largura Da Do Estrago Que Israel Estava Passando Naquela Época Jesus É O Caminho Ele Também É A Verdade E Eu Digo Para Vocês Meus Queridos A Mentira É Um Solo Fértil Para Que Nós Cultivamos A Derrota Em Nossas Vidas Mentiras São Coisas Terríveis Mentira Tira De Nós Aquilo Que Tem De Melhor E A Mentira Vai Se Agravando Porque As Mentiras Muitas Vezes É Contra Nós Mesmos Nós Mentimos Para Nós Mesmos Nós Tentamos Nos Enganar Nós Tentamos Nos Sabotar Tem Pessoas Que Vivam A Vida De Sabotação Eu Não Quero Acreditar Nisso Sendo Verdade Por Outro Lado Tem Pessoas Que Se Sabotam Mas Também Tem Pessoas Que Mentem Para As Outras Eu Não Sei Até Que Ponto A Mentira Ela Está Na Vida Das Pessoas Impregnadas Tem Pessoas Que Mentem De Uma Forma Descarada Que Eu Fico Pensando Meu Deus Como É Que A Pessoa É Capaz De Fazer Um Negócio Desmitir Dessa Maneira Eu Lembro Que Eu Era Jovem Nesse Tempo Era Um Jovem Casado E Aqui Na Igreja Tinha Uma Pessoa Que Era Pessoa Que Aparentemente Era Pessoa Boa Era Uma Pessoa Que Vivia Bem Bem Vestida Se Gabava De Tudo Aqui Na Igreja Era Aquela Pessoa Que Se Achava Tá Certo Uma Pessoa Que Vivia Cheio De Problemas E Outro Dia Nós Tomamos Conhecimento Que Essa Pessoa Estava Em Apuros Que Tudo Aquilo Que Ele Estava Dizendo Era Fachada Eu Lembro Que O Pastor Jonas Foi Era Lá Para o Lado Do Costa Silva E Eu Era Moleque Era Praticamente Com Filho De Pastor E Eu Fui Lá Com Pastor E O pastor Chegou Lá E A A gente Fica Para A Ves A A Aquela Lição Que Eu Vivenciei Com Pastor Jonas Hoje Estou Comentando Mais De 20 Anos Atrás E Aquela Pastor Chegou Lá E Filho Sempre Filho Naquela Época Também Como É Que Tu Está Não Pastor Está Tudo Bem Aqui Comigo Não Tem Nenhum Problema Você Está Bem Financeira Não Pastor Está Tudo Bem Só Que O Pastor Já Sabia Que Aquela Pessoa Fazia Três Meses Não Pagava Aluguel Estava Devendo A Esposo Se Queixando E Ele Vivendo Aquela Farsa Gente Tem Pessoas Que Vivem Dessa Forma São Pessoas Que Não Querem Ajuda É Como Se O Inimigo Estivesse Bloqueando A Porta Da Restauração Na Vida Daquela Pessoa Isso Acontece E Aquela Pessoa Foi Precisa O Pastor Trazer Fatos Evidências Para Ela Ser Desmascarada Para Que A Verdade Viesse Atoma Para Que A Partir Dali Começasse Uma Restaração Na Vida Daquela Família E Aquele Pecado Daquele Homem Estava Estragando Toda Uma Família A Esposa Já Queria Voltar Por Recife Uma Família Totalmente Desestruturada Por Conta De Mentiras Meus Irmãos E Eu Quero Que Vocês Aprendam Uma Coisa O Pai Da Mentira Quem É É O Diabo E A Partir Do Momento Que Você Começa Incultar Mentiras Viver Uma Realidade Que Não É Aquela Na Sua Vida Você Vai Passar Por Problemas Sérios Deus Quer Que Você Olhe Para Sua Vida A Partir De Um Espelho Plano Deus Não Quer Que Você Olhe Pelo Espelho Cúncavo Nem Pelo Espelho Convexo Deus Quer Que Você Olhe Do Espelho Plano Cristalino Um Espelho Que Mostra A Realidade Dos Fatos Sem Aumentar E Sem Diminuir Muitas Vezes Nós Olhamos Nossa Vida Pelo Espelho Cúncavo Qual O Reflexo Do Espelho Cúncavo Ele Diminui O Tamanho Da Imagem Muitas Vezes A Gente Quer Olhar Os Nossos Problemas Pelo Espelho Cúncavo E Minimizando Os Nossos Problemas Minimizando As Nossas Dificuldades Outras Pessoas Olham Pelo Espelho Convexo O Espelho Convexo O Que Eles Fazem Você Pode Ir Na Academia Vinícius A maioria Dos Espelhos Tem Uma Certa Convexidade Para Pessoa Olhar Para O Espelho E Se A Mais Bombado Muitas Vezes O Espelho Convexo Nas Nossas Vidas O Que Ele Faz Revela Uma Imagem Distorcida Traz Para A Gente A Síndrome Do Rei Leão Da Pessoa Que Se Acha Que É Mas Não É Isso Que Deus Quer Deus Quer Que Nós Vivamos Uma Vida Uma Realidade Deus Quer Que Nós Vivamos Desta Forma Então Escutem Aqui Tem Coisas Que É Difícil Como Eu Disso Para Vocês Na Nossa Vida Tem Coisas Que Que São Difícil Da Gente Ter Que Entender Mas Deus Quer Que Nós Vejamos A Nossa Vida De Forma Retilinha De Forma Escorreita Sem Nenhum Problema Que A Gente Apresente Do Jeito Que É Então Nós Temos Que Ver Desta Forma Tá Certo Eu Fico Às Vezes Pensando Aqui Na Nossa Igreja Ocorre Alguns Casos E Não Só Aqui Na Nossa Igreja Mas Em Outros 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 Essa Doença Da Covid Meu Irmão Ele Tem Um Problema Seríssimo As Pessoas Às Vezes A Doença A Gente Nem Sabe Ou As Pessoas Quando Contam A Gente Contam Como Segredo E Pede Para Não Espalhar Eu Quando Recebi O Resultado Da Covid Quando Eu Recebi Assim Meu Deus O Que Eu Vou Fazer Agora Eu Vou Morrer Minhas Filhas Aí Eu Lembrei Gente Eu Tenho Uma Igreja Com 200 Pessoas Que Pode Estar Intercedendo A Deus Por Mim Não Contei Conversa Irmãos Testei Positivo Preciso Das Orações Dos Irmãos Outro Dia Chegou Alguém Para Mim Não Dessa Igreja Meu Tio Está Com Covid Ninguém Está Sabendo Ele Está No Hospital Está Pronto De Ser Entubado Você Não Falou Ninguém Da Igreja Ainda Não Não Fala Não Gente Como É Que Você Quer Restauração Como É Que Você Quer Receber Os Benefícios A Misericórdia O Favor De Deus Se Você Não Tem A Verdade É Isso Que Acontece Muitas Vezes Em Nossas Vidas Nós Tentamos Minimizar Os Nossos Problemas E Quando Isso Acontece Nós Passamos Esses Perrengues Deus Não Começa A Operar Em Nossas Vidas Irmãos Eu Confesso Para os Irmãos Outro Curto De Oração Eu Fui Até Um Pouco Delicado Não Sei Se Adriana Sentiu Aí Uma Irmã Estava O que Ela Tem Muitas Vezes A Gente Diz Não Ore Pelo Irmão Que Está Com Problema De Saúde Eu Quis Saber O Que Ela Tinha Ah O Problema É De Ela É Grave Então Vamos Orar De Joelho Vamos Fazer Genjum Vamos Ter Uma oração Mais Forte Com Deus É Isso Que A Gente Precisa Dessa Verdade Em Nossas Vidas Nemias Ele Viu Esses Fatos E Aqui Eu Entro No Segundo Ponto Nemias Viu Os Fatos Ele Viu Os Passos Que Ele Precisava Para Reconstruir Ele Entendeu O Que Estava Acontecendo Ele Entendeu Que O Povo Estava Praticamente Destruído A Cidade Era Cidade De Ninguém As Muralhas Estavam Derrubadas O Porta As Portas Estavam Queimadas E Ele Precisou Saber A Verdade Para Começar Segunda Obra Para Começar A Resolver O Problema De Israel E Aqui A Gente Entra No Segundo Ponto Ele Sabe Disso Tudo E Vem Um Segundo Princípio Que É O Princípio Da Inquietação Ele Se Inquietou Com Aquela Situação Ele Se Inquietou De um Jeito Meus Amados Que Ele Vamos ler o texto Acho que Fica Melhor O texto Fica Mais Emocionante Para A Gente Falar Vamos Ver Aqui O Versículo 4 Ele Fez A Pergunta Ele Recebeu Todo Diagnóstico Ele Recebeu Todos Os Contornos Todos Os Detais De Como Estava Jerusalém E O Foi Que Aconteceu O Que Aconteceu Com Ele E Tendo Ouvido Estas Palavras Sentei E Chorei E Lamentei Por Alguns Dias Estive Jejuando Perante O Senhor Então Neemias Ele Sentou Ele Ficou Sentado Lá Triste Com Aquela Situação Que O Povo Estava Passando Irmãos Muitas Vezes Na Nossa Vida A Gente Recebe Algumas Notícias Que Nos Derrubam Eu Já Recebi Notícias Que Eu Tenho Que Sentar Para Poder Acreditar Nisso Eu Preciso Sentar Eu Preciso Meditar E A Partido Do Momento Que Você Recebe Uma Notícia Que É Desagradável E Eu Digo Para Os Irmãos Nem Toda Verdade Ela É Agradável Para Nós Muitas Vezes Algumas Verdades Elas São Bastante Desagradáveis Que Nos Derrubam Mesmo E Naquele Momento Quando Ele Toma Aquela Decisão Ele Recebe Aquela Notícia Ele Chora Quantas Vezes Você Não Recebe Notícia Que Você Agora Ele Chorou Perante Quem? Perante Aquele Que Podia Resolver Os Problemas Dele Ele Resolveu Orar Ele Resolveu Genjuar Porque Ele Sabia Que Aquele Que Está Lá No Céu É Aquele Que É Capaz De Fazer Infinitamente Mais Do Que Nós Pensamos Do Que Nós Imaginamos E Assim Ele Fez Muitas Vezes A Verdade Uma Verdade Ela Tem Que Causar Em Nós Inquietação Porque Se A Verdade Não Causar Em Nós Inquietação Nós Vamos Viver A Mesmo Isso Restauração Nenhuma Vai Ser Implementada Das Nossas Vidas Vocês Estão Entendendo Eu Sei Da Verdade E Aquela Verdade Tem Que Me Inquietar Para Que Eu Saia De Um Estado Para Outro Para Que Eu Busque Melhoras Para Minha Vida Então É Isso Que Nós Precisamos A Nossa Vida E A Bíblia Diz Que Ele Chorou E Aquela Verdade Produziu Nele Inquietação E Aquela Inquietação Produziu Nele O Desejo A Vontade De Mudança Muitas Vezes As Pessoas Sabem Da Verdade E Elas Se Mantém Estática Meus Queridos Você Quer Saber Do Que Eu Estou Falando Eu Vou Te Dar Um Exemplo Bem Claro Para Você Dependente Químico Dependente Químico Ou Raça Complicada Parece Que o inimigo Trabalha a mente Dele De uma Forma Que Eu Diria Que Tem Dois Processos Para Um Dependente Químico Sair De um Estágio Para Outro Não Para Ficar Bom Completo Primeiro Ele Vai Ter Que Passar Pelo Princípio Da Realidade Ele Tem Que Saber Que É Dependente Que Precisa De Ajuda Mas O Que Que Acontece Eu Conheço Uma Pessoa Que Eu Vou Conversar Com Ela Rapaz Saia Dessa Vida Isso Tente Explicar Ele Diz Não Rapaz Isso É Besteira No Dia Que Eu Quiser Sair Eu Saia Só Eu Querer O Problema É Que Todo Dia O O Não Quer Sair E Viva A Vida Toda Desse Jeito E Vocês Devem Conhecer Alguém Similar Essa Pessoa Pessoa Que Não Quer Saber A Verdade E Às Vezes Descobre A Verdade Realmente Mas Não Tem Força De Prosseguir Aquilo Não Inquieta Ele Aí O Dependente Químico Ele Não Se Incomoda Mas Sabe Quando É Que Ele Se Incomoda Enquanto O Carinha Está Lá Tirando As Coisas Da Dispensa Da Mãe Levando E Vendendo Pegando O Dinheiro Da Carteira Da Mãe Levando Vendendo Até Aí Tudo Bem Mas Quer Saber Quando O Cabo Começa A Cagar Fino É Quando O Traficante Chega Para Ele De Oh Bicho Tu Me Paga Tu Vai Morrer Vé Aí O Cabo Começa A Pensar Direitinho Aquilo Começa Inquietar Muitas Vezes Nós Somos Passivos Diante Dessa Situação Então Nós Precisamos Deste Desta Restauração Em Nossas Vidas Nós Temos Uma Tendência Para Nos Inquietar Mas Eu Digo Para Vocês Felizes São Aqueles Que Descobrem Automaticamente Se Inquietam Diante Da Justiça Você Se Incomoda Com Aquela Situação E Quando Você Se Incomoda Você Chega Aos Pés Do Senhor E Diz Senhor Eu Tenho Sido Orgulhoso Eu Tenho Sido Pre Potente Na Minha Vida Eu Tenho Sido Grosso Eu Tenho Sido Desatento E Isso E Isso Você Começa Entrar Num Processo Que Vai Te Incomodar E Esse Encontro Te Leva A Um Outro Patamar Esse Encontro Te Leva Um Outro Processo A Um Outro Princípio Que Você Deve Seguir Que Seria O Princípio Da Confissão Neemias Recebe Aquela Notícia Se Senta E Começa A Pensar E Aqui Ele Se Comodou Com Aquilo E Ele Começa A Tomar Uma Decisão E O Foi Que Ele Foi Fazer Vamos Lá No Versículo 5 Vamos Ver Aqui O Que O Versículo 5 Diz E Diz Ah Senhor Deus Dos Céus Deus Grande Temível Que Guarda Aliança E A Misericórdia Dos Que Aqueles Que Amam E Guarda Os Teus Mandamentos Estés Pois Atentos Os Teus Ouvidos E Os Teus Olhos Abertos Para Acudir A oração Teus 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 Servos Que Hoje Faço A Ti Que Faço A Tua Presença De Dia E Noite Pelos Filhos De Israel Teus Servos Faça A confissão Pelos Pecados Dos Filhos De Israel Os Quais Temos Cometido Contra Ti Pois Eu E A Casa De Meu Pai Temos Pecado Temos Procedido De Forma Corrupta Contra Ti Não Temos Guardado Os Mandamentos Nem Os Estatutos Nem Os Juízes Que Tu Ordenaste A Moisés Teu Servo Lembra-te Da Promessa Que Tu Ordenaste A Moisés Teu Servo Dizendo Se Transgredires Eu Espalharei Por Entre Os Povos Mas Se Vos Converteres A Mi Guardarem Os Meus Mandamentos E Cumprires Então Ainda Que Os Vossos Ainda Que Os Vossos Rejeitados Sejam Pela Extremidade Do Céu E Lá Os Ajuntarei E Os Trarei Para Um Lugar Que Tenho Escolhido Para Fazer Habitar Em Meu Nome Texto Aqui Tremendo Meus Amados Aqui Nós Temos O Princípio Da Realidade Da Busca Pela Verdade Nós Temos O Princípio Da Inquietação Da Incomodação Das Nossas Vidas E Aqui Começa A Verdadeira Restauração É Nesta Oração Que Começa A Restauração Do Povo Judeu Se Você Tiver A Capacidade De Replicar Essas Orações Nos Termos Que São Cabíveis A Vida De Vocês Vocês Vão Começar A Fazer Uma Restauração Na Sua Vida Senhor Sei Que Pequei Contra Ti Eu Estou Errando Nisso Nisso Aquilo Nemias Aqui Meus Amados Ele Vai Direto Ao Ponto Nemias Não Tem Não Tem Meio Termo Não Ele Vai Direto Senhor Nós Pecamos Contra Ti Nós Fomos Desobedientes Ele Vai Direto Alguém Poderia Dizer Que Nemias Poderia Ter Outra Atitude Dizer Senhor Nabucodonosor Aquilo Infeliz Vê O que Ele Tempo Pegou O Templo De Salomão Construído Tom Pegou A Arca Pegou Tudo Estragou Matou O Teu Povo Esse Cara Não Era Para Ter Nem Nascido Mas Pelo Contrário Ele Vai Lá E Confessa O Seu Pecado Ele Sabe Onde Ele Tinha Errado E Aquele Erro Incomodou Ele E Aquele Encomodo Levou Ele A Um Outro Estágio Na Sua Vida Que Foi O Estágio Da Confissão E Nós Precisamos Muito Disso Nas Nossas Vidas Ele Fez Isso Mas Talvez Como eu Disso a Vocês Ele Não Tinha Nada A Ver Com Isso Mas Ele Chega Lá Ele Chega Lá E Conversa Diante De Deus Ele Chega Lá E Traz O Que Tinha Acontecido Muitas Vezes As Mulheres Ou Os Homens Ou Um Casal Descobre Alguma Coisa Do Marido E Quando Vai Ser Questionado Primeira Coisa Que Um Faz É Negar Depois Da Negação Não Funciona A Negação Vem Pô A Culpa N Outra Pessoa Na Culpa Foi Sua Ah Eu Lhe Traí Por Conta Disse Isso E Isso Você Foi A Culpada Então Quando Isso É Bastante Ele Sai Culpando Outras Pessoas Que Estão No Entorno Então Nós Vemos Isso Então Pessoas Que Agem Dessa Forma De Tentar Culpar O Outro Em vez De Buscar Uma Remissão Em vez De Buscar O Perdão Mas Fica Culpando Um Em Outro Nemias Vai Lá Nós Pecamos Contra Ti Pecamos Contra A Lei De Moisés Nós Fizemos Aquilo Que Não Era Agradável Aos Teus Olhos Irmãos E Aqui Nós Vemos Esse Princípio Que É Um Princípio Valioso Para As Nossas Vidas Gente Você Quer Mover O Coração De Deus Tem Um Coração Quebrantado Diante Dele Tem Um Coração Quebrantado Diante De Deus Que Você Vai Que é um Exemplático Na vida De Vocês Quando Alguém Chega E Pede Perdão Para Vocês Quando Alguém Chega E Pede Perdão Para Vocês Lhe Desmuta Todinho Você Chega Para Um Filho Filho Desculpe Eu Não Dei Atenção Que Você Merecia Eu Não Respeitei Você Quando Você Chega Para Sua Esposa Diz Minha Filha Foi Mal Aquilo Que Eu Fiz Eu Não Poderia Ter Agido Daquela Forma Quando Você Chega Com Coração Limpo Sem Subterfúgio Você Chega Confessa Você Causa Naquela Pessoa Algo Tremendo Aquela Pessoa Já Começa Se Desmontar Amados A Restauração Vem Depois Da Realidade Factual Nas Nossas Vidas Isto Leva A Inquietação E Nos Move Para Um Processo De Restauração A Partir Do Momento Que Eu Faça Confissão Então Se Nós Fizermos Isso Deus É Misericordioso Deus É Bondoso Para Perdoar Para Reconstruir As Nossas Vidas Para Nos Trazer De Um Patamar De Uma Vida Desregrada Para O Seu Ministério Para Sua Bondade Para Sua Luz Então Nós Precisamos Disso Nós Também Temos Os Nossos Problemas Interpessoais Nossos Problemas Relacionais E Muitas Vezes É Difícil Da Gente Lidar Lidar Com Pessoas Não É Tão Fácil Se Algo Complexo É O Ser Humano Aí Você Pode Estar Dizendo Mas Você Quer dizer Que Com Esses Três Passos Que Você Vai Estar Dizendo Aqui Eu Vou Restaurar As Vidas Eu Vou Sair De Um Problema Eu Digo Para Vocês Não Mas Se Vocês Pegar Esses Fatos Se Vocês Se Inquietar E Começar Um Processo De Confissão Muito Embora Aquela Pessoa Não Esteja Nem Aí Para Você A Outra Pessoa Não Esteja Nem Aí Para Você Mas Você Tem Algo Ao Seu Lado Você Vai Ter Um Relacionamento Com Deus Você Vai Estar Em Paz Com Deus Gente Não Tem Nada Melhor Na Nossa Vida Do Que Nós Estamos Em Paz Com Deus Nós Estamos Em Paz Com Deus Nós Passamos A Encarar As Realidades Duras Da Vida De Uma Outra Forma Então Nós Precisamos Disso Nós Precisamos De Conversar Com Deus Pedir Perdão As Pessoas A Quem Nós Ofendemos E A Partir Daí Você Vai Ver Que Rios De Álgoas Vivas Que O Espírito Santo Vai Purificar Vai Passar Por Dentro De Nós Irmãos Tem Uma Coisa Que Me Chamou Muita Atenção Foi Lá Quando Eu Voltei De São Paulo Houve Uma greve Dos Policiais Aqui Em Pernambuco Eu Não Sei Se Vocês Lembram Disso Acho Que É Um Fato Bem emblemático Aqui Na Nossa Região Foi Que Aconteceu Houve Aquela Greve E Gerou Um Certo Burburim Um Certo Vexame Nas Pessoas A Sociedade Achou Que Nós Estávamos Diante De Um Estado Sem Lei Nós Não Tínhamos O Estado Presente As Pessoas Acharam Que Podia Queriam Então Viveram Um Momento De Vandalismo Então As Pessoas Fizeram O que Iam Nas Lojas De Marcantone Pegavam Geladeira Pegavam Microondas Pegavam Bicicleta Televisão Faziam Rápio Iam Para Casa Então Gente Aquilo Era Uma Situação Atípica Porque Aquela Cidade Lá Isso Foi Mais Forte Lá Em Abreu Lima Igarassu Aquelas Cidades Ali São Cidades Onde Tem Muitos Evangélicos Ali Tem Umas Igrejas Da Assembleia De Deus Muito Bonito E Muito Grande E Aquela Cidade Ali Muitas Pessoas Têm Temor De Deus Mas Por Algum Momento Na Sua Vida Começaram Essa Besteira E Daqui A Pouco Os Pastores Começam Orar Fazer A Mesma Oração De Nemias E Eles Começaram Fazer Um Clamor E Você Sabe Qual Foi O Resultado Desclamor As Pessoas Saíram De Suas Casas Não Para Fazer Uma Delação Premiada Mas Para Devolver Aquilo Que Elas Tiam Levado Chegava Para O Delegado Está Aqui Eu Errei Eu Vim Devolver E Estou Pronto Para Responder Pelas Coisas Erradas Que Eu Fiz Então As Pessoas Primeiro Descobriram A Verdade Que Estava Errada Aquilo Incomodou Elas E Elas Confessaram E Resolveram O Problema É Isso Que Nós Precisamos Em Nossas Vidas Nós Temos Que Ter Uma Verdade Nós Temos Que Ter A Nossa Imagem Sem Convexidade Sem Concavidade Nós Temos Que Ser Pleno E Plano Simples Quantas Histórias De Na igreja Do Senhor Não Aconteceu Porque As Pessoas Se Humilharam Confessaram Diante De Deus A Gente Vai Ver Eu Sempre Pastor Jonas Falava Disso Aqui Dos Grandes Avivamentos Que Existiam Na igreja Contemporânea Lá No País de Gales Depois Da Nova Inglaterra Depois Sobre a Liderança De Wesley Um Grande Reformador Nós Vemos Aí Grandes Massas De Pessoas Se Convertendo Se Arrependendo E Um Avivamento No Meio Do Senhor A Europa Precisa Disso A Inglaterra Nós Oramos Para Que Deus Levante Homens Com Essa Capacidade De Liderar Esse Movimento Meus Amados Aqui Eu Vou Encerrar Dizendo Para Vocês Que Nós Precisamos De Restaurar Muitos Aspectos Da Nossa Vida Eu Espero Que Deus Tenha Falado Para Você Essas Verdades Que Essas Verdades Possam Incomodar E Que Esses Incômodos Te Levem A Um Processo De Confissão Diante De Deus E Que Você Busque Restauração Para Suas Vidas Quanto De Nós Não Temos Áreas As Nossas Vidas Que Precisam Ser Mudadas Precisam Ser Moldadas Mas Nós Ignoramos Então Eu Creio Para Glória De Deus Que O Espírito Santo Vai Incomodar Vai Inquietar Para Que A partir Dos Exemplos Aqui Da Sua Palavra Você Possa Encontrar Restauração Libertação Para Sua Vida Que Deus Nos Abençoe motive Obrigado.